Olá, seja bem-vindo a mais um NBR Entrevista. Hoje você vai conhecer o primeiro levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas consumidas por universitários. Os dados foram coletados nas capitais de todos os estados brasileiros. O levantamento foi promovido pelo governo federal. Para sabermos a respeito, é nossa convidada a secretária nacional adjunta de política sobre drogas, Paulina Duarte. Obrigada por ter vindo, Paulina. É um prazer recebê-la. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui também. Paulina, eu fiquei encantada com o material. Realmente, extremamente completo. Que conclusões vocês chegaram com esse levantamento? Então, na verdade, Adriana, esse levantamento é o resultado de mais um dos projetos desenvolvidos pelo governo federal, em parceria com universidades, no sentido de termos um diagnóstico adequado sobre o consumo de drogas no país. E se nós considerarmos que a população universitária é a população jovem do país e que é a população que está numa faixa etária bastante vulnerável para o consumo de drogas. Então, essa era uma população que merecia um estudo específico sobre o assunto. E daí, a realização em parceria com a Universidade de São Paulo. As conclusões são aquelas que, lamentavelmente, eram esperadas de que o consumo de drogas por essa faixa de população é um consumo bastante significativo. O que significa isso? O que significa é que, por exemplo, se nós pegarmos álcool, quase 90% dos estudantes universitários relatam já ter usado álcool. Deixa eu só fazer uma pergunta, Paulina. O que é já ter usado álcool? É ter tomado alguma coisa ou é tomar constantemente? Olha, então é assim, já ter usado álcool é tomar alguma coisa pelo menos uma vez na vida. Mas o que nos surpreendeu é de que 25% dos jovens pesquisados nos informaram nessa pesquisa que bebem de forma pesada, ou seja, bebem, os homens, os rapazes, 5 ou mais doses de bebida em uma única vez no intervalo de até 2 horas. E as moças bebem 4 ou mais doses de bebida nesse mesmo intervalo. Isso é muito grave. Isso significa que, por exemplo, se a pessoa está tomando uma cerveja, ela toma 5 cervejas. 5 cervejas. Num espaço de 2 horas. De 2 horas. Exatamente. Isso é o que nós chamamos popularmente de beber pesado. Ou seja, a pessoa faz uso pesado do álcool. E 25% desses jovens pesquisados nos informaram que no último ano beberam de forma pesada. Então, nos últimos 30 dias. É muito sério. É um estudo pesado. Entre as drogas consumidas, o álcool é o que os universitados fazem o maior uso? Sem dúvida. O álcool, como na população geral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a droga mais consumida. E como é que vocês fizeram essa pesquisa? Porque, volto a dizer, o Brasil é imenso. São muitas universidades e essa turma, esse pessoal todo que a grande maioria das pessoas ainda vão estudar fora. Tem aquela sensação de liberdade. Estão começando uma nova vida. Montam república. Como é que vocês conseguiram coletar esses dados para chegar a esse resultado? Primeiro que, assim, o governo cada vez mais tem estabelecido parcerias consistentes com a comunidade científica. Obviamente que isso nos garante dados com todo rigor científico e que dá credibilidade àquilo que se divulga. Esse estudo foi desenvolvido com a Universidade de São Paulo, a USP, uma das universidades mais importantes do nosso país, que tem reconhecimento internacional e que utilizou uma metodologia também reconhecida e validada internacionalmente. Uma metodologia que é validada pela Organização Mundial de Saúde e também pela União Europeia para coletar dados sobre consumo de drogas entre jovens. Então, foram pesquisadas nesse, é interessante informar, nós pesquisamos as 27 capitais, universidades públicas e privadas. Isso é bastante interessante também e é uma novidade. É a pesquisa nas universidades privadas também. Foram pesquisadas 104 instituições de ensino e todas, sem exceção, se mostraram extremamente disponíveis para a coleta dos dados. Os dados foram coletados em forma, a partir de um questionário de auto preenchimento anônimo pelos alunos. Eu vou aproveitar e vou mostrar o material. Eu achei realmente, opa, fantástico. Inclusive, na última página dele, deixa eu só abrir aqui, tem esse CD que vai com todo, todos os dados estão também no CD, se a pessoa tiver interesse de manter no seu computador e consultar, enfim. E para quem quiser esse material, ter acesso a esse material, como é que faz? Olha, esses dados, esse material está integralmente disponível no nosso site, que é o www.obid.senad.gov.br E também, para aquelas pessoas que gostam do livro, do papel, ela pode nos pedir diretamente na Senad e que nós encaminharemos para elas. Vocês têm, conseguiram chegar a uma conclusão, por exemplo, e se apresenta aqui nessa coleta de dados, Quais as consequências para os jovens que fazem uso de drogas? Olha, o que nós levantamos e que foram algumas coisas preocupantes, assim, foram alguns comportamentos de risco associados ao consumo de drogas. Então, o que nós vimos, por exemplo, e que nos preocupou? De que quase 20% dos jovens universitários informaram que dirigem o carro depois de beber. Ainda sob o efeito do álcool. Ainda sob o efeito do álcool e apesar de conhecerem a lei sobre beber e dirigir. E pior ainda, 27% dos jovens informaram que já andaram de carona com alguém que havia bebido muito antes de dirigir. Então, esse é um tipo de comportamento de risco identificado e que nos preocupa. Da mesma forma que nos preocupa outros comportamentos, como, por exemplo, ter relações sexuais sem proteção, com diferentes parceiros, enfim, e outras questões que foram pesquisadas. E vocês conseguiram definir um perfil desse jovem? Na verdade, assim, nós não temos um perfil de dizer universitário brasileiro faz isso ou aquilo. Nós temos diferentes informações, informações importantes. Por exemplo, nós concluímos que 22% desses universitários pesquisados estão sob risco de desenvolver dependência do álcool, o que é muito sério. E 8% deles estão sob risco de desenvolver dependência de maconha, o que também é muito sério. Porque, uma vez dependente, certamente esses jovens terão muitas dificuldades para tocar adiante os seus projetos de vida, os seus projetos profissionais e daí por diante. Outra coisa que nos chamou muita atenção é em relação ao consumo de mais de uma droga. Também apareceu de que aqueles jovens que consomem drogas, em geral consomem mais de um tipo de drogas. Seja álcool com maconha, cocaína com tabaco, enfim, há uma associação de consumo e que também é preocupante. Paulina, vamos só repetir o site para que as pessoas possam ter acesso a esse material. www.obid.senad.gov.br Eu quero agradecer a sua presença e estou esperando aquele trabalho que vocês estão desenvolvendo sobre o CRAC. Eu quero entrevistá-la e saber quais resultados foram levantadas. Perfeito, vamos ter vários resultados importantes. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada. A nossa entrevistada foi a secretária nacional adjunta de políticas sobre drogas, Paulina Duarte. E você pode rever essa entrevista na internet. É só acessar www.youtube.com.br A vida é a maior conquista de cada um de nós. Lute por ela, não use drogas, divulgue esta ideia. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.